Direitos Humanos na Sesgran Rio. E agora, se você for olhar o histórico de questões Sesgran Rio sobre direitos humanos, você não encontra nada, absolutamente nada. Vamos lá, duas ou três questões. E agora você fará o concurso do CNU e nós teremos a disciplina de direitos humanos muito provavelmente nos blocos 5 e 6. Blocos que tratam ali de justiça, questões sociais e também no bloco de trabalho, onde entra o cargo de auditor fiscal do trabalho, que terá uma grande procura no concurso nacional unificado. Eu sou Ricardo Torques, eu sou professor de direitos humanos aqui da casa e vou trazer algumas orientações e dicas do que me parece que deve ser a sua orientação, como você deve se preparar para a disciplina de direitos humanos para o concurso nacional unificado, cujo edital está muito, muito próximo. Meus amigos, nós temos em direitos humanos a estrutura da matéria basicamente perpassando por uma parte de teoria geral, depois a proteção internacional dos direitos humanos, aí os dois sistemas de direitos humanos internacionais que dizem respeito ao Brasil, que é o sistema da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, e o sistema da OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. E depois nós olhamos para os direitos humanos dentro do Brasil, ou seja, qual é a relação dessa disciplina lá no direito internacional com a nossa realidade interna? Então, basicamente, ela vem estruturada dessa forma. Teoria geral, proteção internacional, ONU, OEA e direitos humanos no Brasil. Quando eu pego um edital que cobra muito sobre os direitos humanos, ela passa por todos esses temas. E aí, será que no CNU nós teremos tudo isso sendo abordado? Será que agora, nesse pré-edital, eu devo me preparar e estar focado em todos esses temas? Me parece que não. Eu acredito que, tendo em vista os cargos para os quais a matéria pode vir a ser cobrada, e nós não temos ainda a certeza de que matérias, de que áreas nós teremos a cobrança propriamente da disciplina de direitos humanos, qual será o conteúdo programático, e muito menos. Sabemos como a Banca Sesgranho irá cobrar isso, mas eu vou deixar algumas dicas bem legais aqui para vocês. A sugestão que eu faço é que você tenha uma boa base na teoria geral dos direitos humanos, e você estude os direitos humanos no Brasil, ou seja, você estude as duas pontas. Você vai deixar o miolo, Proteção Internacional, Sistema da ONU, Sistema da OEA, para quem sabe um segundo momento, que é quando você já terá o edital em mãos. Então, agora, nesse momento, o mais importante é que você forme uma base, que você conheça a evolução histórica, as dimensões, as principais características dos direitos humanos, e que você estude as normas relacionadas com os direitos humanos dentro do nosso país. E aí você vai entender a Constituição nos seus aspectos, no que diz respeito aos tratados internacionais de direitos humanos, quais são os tratados que têm hierarquia constitucional. Você vai estudar, por exemplo, o incidente de deslocamento de competência, que está lá no artigo 109, parágrafo 5º. Você vai estudar também a temática dos grupos vulneráveis, ou seja, como que o nosso ordenamento interno protege, por exemplo, a mulher. Como que o nosso ordenamento interno, por exemplo, protege a pessoa com deficiência. Como que nós cuidamos das questões relacionadas a racismo, entre outros temas. É isso que me parece que deve ser o seu foco. Até mesmo porque são cargos que são vocacionados para tratar de questões no executivo internamente. Então você tem lá um auditor fiscal do trabalho, que ele estará no dia a dia cuidando do vulnerável aqui, trabalhador. E ainda aproveito para deixar uma dica aqui específica, olhando para o cargo de AFT. Você que está focado em AFT, eu adicionaria, dentro dessas duas sugestões que eu trouxe, estudar teoria geral e direitos humanos dentro do Brasil, você dar uma olhada também na parte do direito internacional do trabalho. No último edital, quando o edital não estava ali, conglobado dentro do concurso nacional unificado, nós tivemos, até mesmo lá na legislação trabalhista, a cobrança, por exemplo, das convenções da OIT. Você precisava conhecer a organização internacional do trabalho, as suas convenções, como que era o funcionamento, como que era a estrutura. E eu realmente acredito que você deva estudar isso. Nós, por exemplo, lá em nossos cursos, nós temos três aulas que são dedicadas ao estudo dessas convenções. Aqui me parece que vale a pena você já fazer esse estudo, porque é bastante improvável que a banca deixe de cobrar as convenções. Então eu estudaria também as convenções da OIT. E aí você vai me dizer, professor, o que eu faço? Como que eu faço em relação às questões? Eu vou deixar para você, vou até convidar você para colocar aqui nos comentários. A Sesgran Hill parece com alguma banca? Já que eu não tenho questões da Sesgran Hill, para que eu possa parametrizar o que eu faço, por onde eu vou, que caminho eu adoto. Aqui é a minha sugestão, e eu vou depois passar para olhar os comentários de vocês, então por favor interajam aqui embaixo. Me parece que a Sesgran Hill é uma banca que é um pouco mais superficial. Ela não tem lá predicativos de uma FGV, com questões mega difíceis, casos práticos. Ela não virá no modelo certo e errado, ali com, às vezes, uma formulação suficientemente dúbia, que é o que acontece num Sebrasp. Ela é uma FCC um pouco mais facilitada. Ela se aproxima em alguma medida de uma VUNESP, ela guarda a característica com essas bancas menores. Portanto, quando nós olhamos aqui para uma preparação a partir de questões, eu acredito que em direitos humanos, vale a pena resolver as questões que nós temos. Não vá resolver questões da área jurídica, por exemplo. Deixe questões de defensoria de lado. Porque nós temos discussões, por exemplo, que são cobradas em questões da magistratura, em questões de defensoria de direitos humanos, que até poderiam ser utilizadas aqui, mas me parece que elas irão apertar um pouco mais o seu coração, deixarão vocês aflitos, e não é exatamente o que deve repercutir na prova de vocês. Então, busquem questões que são um pouco mais fáceis, um pouco mais simples. Ah, professor, eu andei pesquisando aqui no sistema de questões de estratégia, e eu percebi que no final do dia nós temos bastante questões também na área policial. Posso utilizá-las? Em teoria geral, pode. E na parte dos grupos vulneráveis, sim. Só que quando nós olhamos para a proteção internacional dos direitos humanos, voltado o tema, por exemplo, para as convenções, a cobrança é com uma cara, com um pensamento voltado mais para a área policial. E aí eu acredito que você não deva olhar para essas questões que não me parece ser o CERN. Em síntese, Concurso Nacional Unificado, Direitos Humanos, Sesgran Rio. Vá no básico. Comece estudando a parte introdutória, estude a parte dos direitos humanos, faça as questões que são mais simples, deixe as questões da área jurídica, e vamos para cima. Quando o edital for publicado, nós voltaremos aqui, traremos orientações e dicas para que você faça a melhor preparação possível. E, pessoal, para encerrar, eu vou convidar você aqui no link da descrição para você ingressar num grupo exclusivo de WhatsApp, em que todas essas informações são comunicadas e você pode acompanhar em primeira mão tudo o que nós, aqui do Estratégia, faremos para você ser aprovado na CUNY. Um forte abraço, fiquem bem e até mais.